Olá, meus amigos, tudo bem? Muitos de vocês curtem demais quando a gente faz reacts mais técnicos aqui no canal, né? Vídeos onde a gente faz um react praticamente real-time, com algum treino, algum método acontecendo e a gente avaliando. Pois bem, hoje não poderia ser melhor, porque provavelmente depois desse vídeo você repense o jeito que você está dividindo o seu treinamento de musculação, cara. O convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Derek Lansford, atual Mr. Olympia. Ele que é o cara que escreveu o seu nome na história como o primeiro ser humano a vencer a categoria 212 e a Open Bodybuilding. É um cara incrível, um cara que eu conheço pessoalmente, é um ser humano incrível também. E nesse vídeo ele vai mostrar pra gente como que ele está dividindo o treino dele. Eu não vi esse vídeo ainda e se você quiser ver ele inteiro, o canal do Derek vai estar na descrição aqui, fechado? Ele começa aqui turbinando com seus suplementos, né? Essa academia é MI40, academia de tampa, onde eu já gravei, gravei com o Pacho, lá com o Cariani. Bom, então ó, primeiro dia do treino aí dele, ele está começando com deltoides, né? Aliás, a camiseta dele ali está explodindo, né? Sabe um conselho que eu posso dar pra vocês? Quando você vai treinar, cara, você tem que se sentir confortável. E as roupas da Insider, patrocinadora desse canal aqui, são imbatíveis nesse quesito. A Tech T-shirt tem uma qualidade indescritível, ela desamassa no seu corpo, ou seja, se tu foi treinar igual o Derek e vai sair daí e vai pra um rolê, você pode usar ela que ela vai secar rápido o suor. Eu até postei no meu Instagram ontem a velocidade que ela seca, depois de 20 minutos ela está sequinha depois que você usa. E o mais legal, ela desamassa no seu corpo. Uma camiseta que não vai desbotar com o tempo e que dura tempo demais, cara. É literalmente, meu, do trabalho pra academia, da academia pro rolê, é uma camiseta indestrutível. O cupom COACH tá dando 18% de desconto, tá, na primeira compra. Se você já compra, você vai ter, vai garantir sempre aqueles usuais 12%, fora o desconto que tá lá no site. Essa aqui, por exemplo, é uma Oversized, tá bom? Lá da Insider, que eu amo, essa cor é maravilhosa, é tipo um creme, eles chamam de Off-White. Clica no link que tá aí no comentário fixado e corre pro abraço, fechou? Peso, hein? Light, baby. Mandando ao estilo Rony Collier, mano. That's all day. Os caras homenagearam em menos de um minuto o Rony Collier e o Jorlã Vieira. Come on, bring it up, bring it up, bring it up, bring it up, come on. Olha a forma do movimento totalmente preservada, cara. Eu sempre falo que a elevação lateral, o segredo é você jogar os pesos pra fora do seu corpo. Sabe quando você ergue seu braço? Não é você jogando o peso pra cima, e sim pra longe do seu corpo. Então quando você faz isso, você impede que seu trapézio ative demais. Pausa mínima ali, hein? Ó, o que ele falou assim, reining não é de chovendo não, tá? Reining é de reinando, é que traduziu pra reining de chovendo. É, reinando, defendendo, duas vezes, ele tá falando, né? Você vai defender, vai reinar mais uma vez, dois anos seguidos o Mr. Olimpia, tá motivando ele nesse sentido. Ó, eu sei que tem atletas, tipo o Kaique, né, que não gosta desse tipo de treinador, mas esse, pra mim, é o melhor tipo de treinador que tem, cara. É exatamente como eu gosto de conduzir o treino dos meus atletas, sabe? Ficar ali, ó, no mental. Eu acho, cara, eu acho fundamental pro cara, ele ir, sabe? Ele ir idealizando, ele ir enxergando, ele ir vislumbrando o que tá por vir e tal. Ele consegue conectar o músculo dele e tentar ser visionário ao mesmo tempo sobre o desafio que ele tá por seguir. Eu gosto desse estilo de treinador, cara. É, começar o treino de deltóides por elevações laterais, pô, Rubens, o ideal não é começar por uma pressão, como é o que ele tá fazendo aí agora. Normalmente, sim. Porém, o treinamento de longo prazo, ele vai, inevitavelmente, fazendo com que você vá se acostumando com os exercícios. E aí chega uma hora que a sua carga já não sobe mais tanto, pensa que ele é um cara, por exemplo, que ele já tá em pré-contax. Então ele não tá mais em progressão de carga absurda, porque ele já não tá comendo mais tanto. Então um desenvolvimento como esse, por exemplo, já não vai ser algo que ele vai conseguir fazer uma progressão de carga a ponto de surpreender a estrutura muscular dele, né? Tanto. O que ele faz? Ele pega um exercício uniarticular, que é a elevação, e começa por ela e faz uma progressão ali. Agora, quando ele chega, por exemplo, nesse exercício de pressão, já tá com o ombro detonado. E aí ele consegue fazer um desenvolvimento, mesmo que ele não chegue na mesma carga, com um tipo de solicitação e contração muscular totalmente diferente. Pô, o treinador dele é grande, hein? O cara que tá dando treino ali pra ele, tá acompanhando. Eu não sei, mas eu acho que o Japinho ali é o Tristan Lee, não é? Rapaz que apareceu assim, a gente já fez react no canal dele, eu acho. Vamos lá. É? Puta, cara, fazer esses vídeos é muito legal, meu. Se vocês gostam, deixa nos comentários aí, porque, puta, é divertido, cara. É gostoso assistir junto e ir comentando com vocês aqui. Se vocês gostarem, a gente começa a fazer até isso em live. Puxa, puxa. A gente pode criar uma comunidade, vocês escolhem o atleta, o treino, e a gente entra comentando assim. Então, ó, revisando aqui até o momento, elevação lateral pirâmide, fez desenvolvimento fixo no Smith, machine por frente, e agora tá fazendo uma elevação lateral inclinada, né? Ou um crucifixo invertido. Tá amarrado, preciso fixo invertido lá longe. Chamadinha alta, pegada aberta. Qual que é a diferença, Rubens? Primeiro, do exercício anterior. Aquela elevação que ele fez lateral, com o tronco tombado pra frente, pega um pouco mais do posterior. Tá? Então ele consegue descentralizar um pouco o movimento normal, que ia, até na maioria das vezes, ser roubado pelo trapézio, jogar um pouco posterior de ombro. É importante, porque também ativa um pouco de trapézio. E agora ele manda, né, uma remada alta com a pegada aberta, que faz com que esse trabalho também saia do anterior do deltóide pra lateral e posterior. Então ele... Nossa, mano, olha o shape desse Derek, velho. Então ele consegue pegar ali lateral de deltóide, posterior de ombro, e também dar um pumpzinho ali no pico de trapézio dele, né? Aí ele foi pro abdômen, já tá no segundo exercício ali, né? Será que é só deltóide e abdômen esse treino? E dá-lhe suplemento, talvez sim. Lembrando que ele vai mostrar o split de três dias dele aqui. Lá foi, ó, dia dois. Começando com o bíceps. Essa rosca, ela é muito interessante, cara, porque... Primeiro, deslocar o braço à frente faz com que você garanta uma contração mais otimizada, desde que você não fique balançando o braço. Tá? Então, contração de pico fica mais evidenciada quando você tá com o braço à frente. Então ele começa com esse banco aí, inclinado em 45 graus, peito apoiado nele, lança os braços lá pra frente, e ele fica numa posição parecida como essa, da rosca-scote, porém sem apoio. E aí ele precisa ter muito controle pra ele fazer a contração de pico. Isso vai pro braquial direto, pro bíceps braquial direto, que é a bolinha. Tá? Aquela bolinha do pico do bíceps. Ele concentra muito ali, tá? Não é um exercício que você vai fazer extremamente pesado, é até um exercício que ele vai meio que fazer uma pré-exaustão, tá? E aí ele foi agora pra uma máquina de rosca-scote, uma preacher curl. Dá-lhe repetição, ó. A primeira, nitidamente, ele não fez tão desvairado, né, com tanto peso. Provavelmente foi isso, ele tava acordando, mandando sangue pro bíceps ali, e aí nesse ele botou repetição e pôs volume. Cara, eu tenho falado isso há muito tempo já, e isso tem se constatado cada dia que passa. Tudo é sobre estrutura. A estrutura do Derek Lansford, ela é perfeita. Perfeita pro bodybuilding. Por quê? Cintura escapular muito larga, cintura pélvica muito fina. O que garante que você possa colocar peso, colocar volume, sem ficar deformado. Muitos caras que não tem essa abertura de cintura escapular, por exemplo, quando começam a empilhar peso, perdem linha de cintura, porque a cintura vai engrossar um pouco. A dele mesmo engrossou um pouco. Mas ainda assim, ele consegue garantir um frame extremamente em V. Assim como o próprio Had Shupan tem também, né? Recentemente, o Zanka perdeu o show de tampa pra um cara que tinha uma estrutura melhor do que a dele. Ele não tava mais condicionado que o Zanka, ele não era maior que o Zanka, ele não era melhor que o Zanka nos conceitos gerais do bodybuilding. Porém, ele tinha uma estrutura melhor. E não adianta, isso aqui é uma guerra de perfeição, cara. Olha o que ele tá falando. Ele não vai vir pra você, você vai ter que conquistar ele. Então, ó, fez a rosca no banco 45 ali, à frente, né? Depois fez rosca escote, fez rosca alternada e agora tá fazendo uma rosquinha inversa. Tá? Então, quatro exercícios pra bíceps. Por que da rosca inversa? Porque trabalha muito o braquial, que é a musculatura que tem embaixo do seu bíceps, o que projeta o bíceps pra cima, e trabalha bastante o antebraço. E agora começou o tríceps. No cabo mesmo, interessante, né? A maioria gosta de ir pra trabalhos super pesados, com dumbbells, com barras, ele foi direto ali pro pule. Rubens, ele tá fazendo o tríceps errado? Não. Isso é uma variação do tríceps no puxador, tá? Isso é uma variação. O convencional, obviamente, é você travar seus cotovelos e fazer a extensão. Porém, quando você... Olha lá. Ele puxa pra longe do rosto dele, e depois ele faz como se fosse uma pressão pra baixo, né? É o jeito que ele consegue atingir o tríceps dele um pouco diferente de um estímulo pra outro. Eu vou complementar aqui dizendo que é bacana porque é natural que o movimento unarticular que você faz ali ele vai estressando o seu músculo. E aí, o que ele faz depois quando o músculo já tá exaurido? Ele acaba utilizando duas articulações, porque ele usa um pouco da articulação coracromial também. Então, ele consegue fazer um pouco de movimento como se ele estivesse dando um pump ali. Muito inteligente. Aí, ele fez um movimento do tríceps pushdown, que é o tríceps puxador cruzado no cabo. E agora, tá fazendo a mesma coisa, só que francês. Aqui por trás do corpo dele. O cabo de aço tá guiado, ele tá cruzado ali, né? Então, ele tá fazendo um movimento muito legal. Isso eu nunca fiz. Eu vou testar. Terceiro dia, treino de posterior ou perna completa? O que será? Vejamos. Pô, isso aqui tá sendo uma aula, né, cara? Com o Mr. Olympia aqui. De como ele divide os músculos, os grupamentos musculares dele. Me conta aí como que você divide os seus. Conta aí embaixo, que eu vou adorar saber, tá? Começando, ó. O que eu tô percebendo, cara? Não sei se é essa a fase, porque eu já vi ele treinando com mais pressão. O dia mesmo nós fomos lá, ele botou muita pressão no começo do treino, mas ele tá começando todos os treinos com exercícios mais localizados, de forma a tentar gerar uma pré-exaustão ali no músculo. Fez isso com deltoide, fez isso com bíceps, tríceps também, e agora tá fazendo com posterior. Cadeirinha flexora ali, super localizado. Deve ser o músculo que ele tá querendo colocar um pouco de detalhe ali, né? Já que o quadríceps dele é mais dominante. Agora foi pra mesa. O movimento da mesa, ele consegue ser um pouco mais... um pouco mais completo, no sentido de que você pode movimentar o seu quadril caso você queira, o que acaba gerando mais torque e faz com que você consiga trabalhar com mais carga. Tá? Então, de fato, se concretiza o que eu disse, ele começa com o exercício monoarticular pra tentar isolar o músculo e aí ele começa a dar pancada. Agora ele foi... Olha o femoral dele como já tá encostado, velho. Falta 10 semanas ainda, hein? 10 semanas. Pô, mano, essa academia é muito massa, cara. Eu acho que se um dia eu tiver minha academia, eu vou me inspirar nessa academia aí, na moral. ó, zerando a máquina praticamente, hein? Fez muita progressão, Hamilton. Você vai deitar aí? Ó, a motivação do cara ali, ó. 400k, hein? 400 mil dólares de novo. Né? É uma boa motivação, né? Aí baixou o peso e só com repetição. Não sei se foi exatamente isso, porque a gente não viu o tempo que ele ficou parado, mas o que que é normal de acontecer num treino como esse, tá? Faz séries normais com descansos normais ali de um minuto, dois minutos, sei lá, o tempo que cada um vai descansar. E aí depois da última série muito pesada, você reduz automaticamente o peso pra 20, 30%, 40% no máximo da carga e enfia repetições. É uma pós-exaustão, é um treino de exaustão. Funciona muito. Foi o que ele fez ali, tá? Agora ele tá fazendo um stiff ali. Duas placas, três placas de 45 pounds e 60kg mais ou menos ali de cada lado. Pesado. Pesado. Passei o terceiro exercício, né? Movimento bonito dele, apesar dele não ter tanta... É... Apesar dele não ter tanta mobilidade, tanto alongamento ali, dá pra ver que ele tá indo no limite dele ali, né? E ó, isso não é uma guerra de alongamento, tá bom, pessoal? Sentiu, puxou ali, já é... Pode voltar, tá? Olha como ele usa a contração do glúteo pra voltar, ó. Tá vendo? Ele alonga e no final dá pra ver o glúteo dele fincando, fechando, trancando mesmo ali, né? Ah, Robis, ele tá movimentando um pouquinho a articulação do joelho dele. Sim, não tem problema. Muitas pessoas, inclusive, fazem um stiff com 5, 10 graus de flexão de joelho. Desde que você não fique movimentando o joelho junto, fazendo uma sanfoninha, tá tudo certo. Ó, mandou um búlgaro ali, meu, no final. Uau! Eu acho que o target dele aí no final deve ser glúteos, sinceramente, né? Porque como ele não colocou como enfoque, pô, pesado, hein, meu? Caraca, Derek. Quatro bolachona, véi. Pô, mandar um búlgaro no final do treino de posterior, né? Eu acho que é porque ele tá querendo solicitar um pouco dos glúteos dele, já que ele trabalhou no stiff ali, né? O alongamento fez com que o glúteo solicitasse. A não ser que ele vai fazer perna completa e vai partir agora pra quadríceps inteiro, né? Não sabemos. Ó, e ele vai fazer quadríceps, meu pessoal. Vai fazer quadríceps também, cara. Meu pai amado, mano. É um treino de perna completo, pelo visto, com foco em posterior. Será que ele tá descansando curto? Acho que ele tá descansando um pouquinho o tempo, hein? Meteu até um paninho na cara ali, tipo, não quero ver. Não quero ver o que tá acontecendo. Deixa só eu fazer. Olha esse quadríceps fincando, meu irmão. Uou, que guerra que vai ser esse Olímpia, cara. Tô muito ansioso. Ó, contagem regressiva e vai. Será que ele tá fazendo um hash pausezinho? Porque ele contou 20 segundos, né? Hash pause normalmente são 10. Mas, a julgar do jeito que ele tá fazendo, 20 segundos já seriam bem avassaladores de descanso. Rubens, o movimento dele tá perfeito? Tá perfeito pra proposta que ele tá fazendo, né? O tradicional é você deixar o joelho um pouco mais reto. Ele tá descansando, acho que 30 segundos. É, 30 segundos ele tá fazendo. O normal é pé um pouco mais fechadinho e joelho na direção da ponta do pé. Porém, não sei se é por uma questão de tentar atingir um pouco mais os adutores ou se porque ele já treinou posterior, ele tá querendo abrir um pouco mais as pernas pra ter uma ação aumentada naquela região. Então ele lança os joelhos dele pra fora e aí obviamente a ponta do pé acompanha. Ele fica bem no final ali daquela plataforma, né? Pessoal, essa é a mágica da musculação. Essa é a mágica da musculação. É você manipular os equipamentos, os artefatos, os objetos de acordo como você quer trabalhar o seu corpo. No final é isso, tá? É fazer o peso dos equipamentos trabalharem a seu favor e não o contrário. Não é, Milton? Mandar um adutorzinho. Realmente o movimento ali, ó, um pouco mais aberto no leg press, tentando já achar um pouquinho mais, né, da força ali no adutor, usando ele um pouco mais pra pra recrutar, pra gerar força. Aí fez um adutor pra dar um tapinho e agora tá fechando com panturrilha. Então, ó, split de três dias de treino de Derek Lansford. nós vimos ombro completo com o abdômen, vimos braço completo e agora perna praticamente completa, né, começando com enfoque em posterior de coxas com panturrilhas. Tá bom essa panturrilha aí? Não? Tá, né? Ó, de novo, galera, esse tipo de vídeo pra mim é diversão de fazer, diversão. Aqui eu não tô nem trabalhando, cara. Aqui eu tô curtindo com vocês. Se vocês curtem, chegou até aqui, vamos criar uma palavra só pra eu ver que vocês chegaram até aqui? Vamos colocar panturra. Mete aí a palavra panturra. Só pra eu saber que vocês chegaram até aqui no vídeo. E se você gosta desse conteúdo, cara, eu com certeza posso trazer mais. Quem ficou até aqui aprendeu muito. Derek Lansford entregou o split de treino dele pra reta final do Olimpia. São três dias de treino por um de descanso, tá? Sendo que a primeira rotação de treino dele antes de fazer o descanso é ombros completos com o abdômen. Depois ele faz braços completos, bíceps depois tríceps. Aí ele trabalha hamstring, só hamstring, né? Então aquele leg press dele ali aberto é exatamente o que eu falei. Ele tentou abrir um pouco mais pra alongar um pouco os posteriores e colocar o trabalho um pouco mais ali, tá bom? Minha sugestão é force o seu calcanhar porque vai transferir um pouco mais pra glúteo, vai alongar um pouco mais o posterior. Você vai sentir um pouco mais pegar naquela região ali, fechado. E aí ele faz o descanso dele. Depois que ele descansa ele não volta pra mesma rotação, obviamente. ele tem que matar peitoral, costas e então quadríceps. Imagina a violência do trem de quadríceps desse cara. Eu achei que pra mim já tava contando já. Eu tava valendo, mas não, tá? Então ele faz 3x1, 3x1 e assim ele vai seguindo a rotação. A gente tá acostumado a fazer o quê? Peito, costas, perna, ombro, braço. Peito, costas, perna, ombro, braço. Deixando sábado e domingo pra descanso. Aprendam com Derek Lansford atual Mr. Olympia. E se você chegou até aqui, cara, muito obrigado. Como eu disse, esse vídeo é muito legal de eu fazer. Deixa aí se você curte ele também. E confira, tá bom? Insider com 18% escondo na primeira compra com o POM COACH no comentário aqui embaixo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho